Goleiro Fábio, e aí é o que o Serginho falou. É muito fácil escalar o Fluminense, mesmo quando precisa de substituto. Samuel, Xavi, Anino, Braz e Guga. Andrezão, Alexander ou Felipe Melo. Ganso, na meiuca. Aí na frente, Keno, Cano e John Arias. É simples, né, Serginho? Eu só não entendi, assim, Alexander ou Felipe Melo ali. Porque acho que tem o Giovani, tem o Pirani. Pode recuar um pouco o Keno, jogar o Pirani lá. Mas aí eu que falo, eu não entendi, mas o Diniz entendeu. Porque ele tem tantas opções. Ele tem tantas, ele pode jogar com o Lima, pode jogar ali também. São tantas opções. Tem o Garoto Giovani, tem o Lima, tem o Gabriel Pirani. Quer dizer, são muitas opções que ele tem. Eu acho que o Fluminense está no caminho certo. O Diniz, para mim, disparado, é o melhor técnico do futebol, Keno. Seria sua opção para a seleção ou seria atrás de um gringo? Não, eu... Seria minha opção sim, porque eu acho que depois que a gente viu o que aconteceu na Argentina, por que não? Por que não experimentar? O gringo, para mim, tem que ser o Abel Ferreira. Se é para colocar um gringo, coloca um gringo que está no Brasil e que entende o que é o Brasil. Porque trazer um cara de fora, até ele se acostumar com o clima, se acostumar que tem que jogar lá na Libertadores da América, nas altitudes que tem que jogar, até ele se acostumar com o que é o Brasil, eu acho que leva tempo. Mesmo que a gente imagine que um técnico da seleção brasileira vai convocar jogadores da Europa e alguns jogadores do Brasil. Mas eu acho que ele tem que entender o que é o Brasil. E o Antielotti não entende o que é o Brasil, porque, obviamente, ele não tem condições, porque ele trabalha na Europa e nunca morou no Brasil, nunca foi técnico de algum time brasileiro. Se você vai optar por um técnico brasileiro, genuinamente brasileiro, esse cara que está aí, Fernando Diniz, eu acho que é o cara que tem o círculo. Tem o círculo inteiro ainda, né? Tem o círculo inteiro, exatamente. Tem o círculo inteiro. Se a gente sobra o Marcelo, já está escalado, está relacionado, está no banco, você botaria o Marcelo já na Liberta ou esperaria por um jogo dentro de casa? Aí eu ia chegar nesse ponto. Se ele tem essa dúvida, por que não jogar com o Marcelo ali? Eu acho que o Marcelo seria uma boa oportunidade dele testar o Marcelo, colocar ele para jogar no Fluminense. Testar seria uma palavra até, digamos assim, muito forte para usar com o Marcelo. Mas, na verdade, é isso. Porque com toda a experiência que ele tem, com tudo que ele já jogou no futebol internacional, todos os títulos, ele hoje veio para um clube, voltou para o Fluminense, veio para uma realidade diferente. E colocar ele no primeiro jogo de Libertadores seria excelente, até para ver como está o ritmo de jogo, para ver como é que ele se comporta em campo. Então, essa dúvida que ele tem, Alexander ou Felipe Belo, seria um bom momento ali do Marcelo, ou um segundo tempo, do Marcelo entrar ali naquela posição. Muito bem. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.